Gente, nesta classe, perguntem o que vocês quiserem sobre qualquer área do conhecimento humano em qualquer época do mundo. Olha a vastidão do que dá pra perguntar. Vai levantar a mão, queria saber se o Palmeiras foi campeão mundial. Sabe assim, dá vontade de eu fechar o computador e ir embora, porque não adianta nada você dar pérola aos porcos. Essa é a sensação que a gente tem da sociedade, que está com uma gigantesca capacidade de saber o que quiser a hora que der vontade na profundidade desejada, mas não tem vontade de se aprofundar naquela informação, porque não tem curiosidade. De nada adianta eu poder usufruir se eu não quiser usufruir. Todo o conhecimento do mundo, a biblioteca de Alexandria está na minha mão. Só que 82% do que é perguntado aqui é pura bobagem. As pessoas não vão em busca da informação, não tem curiosidade pra ir em busca da informação. Então ficam assistindo o gatinho estourando balão, ou falando mal deste governo, do governo passado. Ou seja, as pessoas não entenderam a importância do conhecimento e não tem vontade de saber. Então, no fundo, o que adianta eu dar acesso às pessoas se elas não têm interesse? Nós deveríamos estar trabalhando como sociedade em gerar novamente uma luta pela curiosidade.